Veja que análise incrível para acertar esta questão de concurso público. Tá esperando o que para dar o like? Vá para agora! Já se inscreva em nosso canal do YouTube, acione o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Top, top, galerinha! Filhão, olha que aula bacana! Já houve até em outra oportunidade, eu falei um pouco sobre isso, mas é um assunto de tanta importância que vale a pena o repeteco aí, tá bom? Sem contar que eu vou falar de uma outra questão, de uma outra linha de pensamento, né? Eu acredito que vai ajudar você bastante quando você for fazer uma prova de concurso público, beleza? Vem comigo! Aqui nós temos o texto, né? Normalmente vocês já sabem o que eu penso sobre o texto, é quando o cérebro começa a falhar, tá? Então, eu estou entendendo que o cérebro, ele começa a falhar em determinado momento, porque aconteceu alguma coisa, o que é? Eu não sei, porque eu não li o texto, nem li e nem vou ler, tá bom? Aí está assim, ó, o cérebro humano é fascinante, já sei disso, não vou ficar lendo isso não, fiz as quantas. Ele nos permite pensar, imaginar, agir, falar, condenar, coordenar. E você acha que eu vou ficar lendo isso? Ah, o cérebro humano, ele nos permite agir, coordenar, falar, pensar. Você acha mesmo que eu vou ficar perdendo o meu tempo com textos de provas? Eu já vou é no VAPA, VAPA, VAPA de uma vez, já pego lá a proposição, já pergunta e fazer a minha análise, né? As chamadas doenças, não sei das quantas, alguém, história, maioria dos casos, a morte, possíveis intervenções, olha que bacana, estabelecer, é bom estabelecer sim, sabe? VAPA, no cérebro, é óbvio, eu sei que o assunto fala sobre o cérebro mesmo, né? Olha que tá muito de texto, dois livros, VAPA, acessíveis, é, o cérebro deve ser acessível a alguma coisa, sim, com certeza, né? Ele tem acessibilidade, não sei das quantas e por aí, e VAPA, terapêutico, olha, terapia é boa, bacana, concentrado, é, tem que concentrar mesmo. Já sei que vai falar sobre o cérebro, anticorpos, desenvolvimento de corpos, por exemplo, quer saber disso, não, não sei mais o quê, tá, 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 clínica, não sei das quantas, belezinha, belezinha, tal, belezinha federal, região disponível, não sei das quantas, belezinha, acabou. Bom, aqui nós já lemos tudo, né? Porque prova de concurso, se a gente faz, é assim, o texto a gente corre o olho no VAPA, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo, primeiro, porque o texto não vai responder mesmo, 90% dos casos não vai responder, segundo, que é uma questão de português. Ah, por favor, você acha mesmo que eu vou ficar lendo textos e mais textos intermináveis deste tamanho aqui pra você, banca, me fazer uma pergunta de português? Se eu sei, eu já sei, se eu não sei, eu não sei. O texto não vai me responder nada, não? Com certeza. Ainda mais que a banca pegou o fragmento do texto e vai me perguntar alguma coisa sobre o tipo de oração. Ah, espera lá, eu não tenho paciência pra ficar lendo texto, não. Não, texto eu lendo na biblioteca pública, texto eu lendo na minha casa, coloco o bumbum no sofá lá e fico lendo os textos intermináveis lá, quantas vezes eu quiser, mas prova, três horas fazer prova, três horas e meia, quatro horas, ficar lendo e relendo, nananina não, tá bom? Vamos lá? E-S-F-C-E-X, arrepio 2019 superior, mas não há motivo de preocupação se você é jovem ainda. Dois pontos. O aparecimento da dá só é comum a partir dos 65 anos, e o esquecimento ocasional de algo pode ser apenas circunstancial, linhas 20 e 21 que eu não li. No excerto acima, o trecho após dois pontos, dois pelezinha, tem papel de enumeração, explicitação, exemplificação, explicação ou exceção. Fala sério. Cai ou não cai esse tipo de prova? Esse tipo de questão? Demais. Despenca em provas de concursos públicos, né? E olha, eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês, mas você precisa ir para a sua prova com esta visão. Primeiro porque esse tipo de assunto cai muito, né? Segundo, tem uma técnica muito interessante. Claro, essa técnica não se aplica em todos os tipos de questão, mas em muitas questões, tá? Que vai ajudar você bastante. Bom, normalmente as bancas, né, quando elas vão publicar um edital, quando elas vão cobrar questões desse tipo, sabe o que elas colocam no edital? Ou interpretação e compreensão de texto, ou a estrutura da oração, a estrutura e análise da oração dentro do próprio contexto. Por quê? Aí o que o aluno, o que o candidato faz? Normalmente ele contrata um professor de cursinho, ou contrata um amigo, ou ele contrata cursos online, não sei das quantas, para ele aprender as orações, tá? E filhão, cai entre nós, né? O estudo de orações hoje, ele é muito complicado, entre aspas, né? Dentro dessas intermináveis regras que os professores passam para a gente. Na verdade, a forma que eu tenho para ensinar orações, eu não estou aqui me exaltando, né? De hipótese alguma. Mas a realidade é, enquanto eu tentei ensinar aos meus alunos essa forma arcaica de decorar conjunção, eu nunca tive realmente sucesso em se tratando desse assunto. Então, quando eu vou desenvolver o estudo das orações, eu parto de alguns princípios que têm ajudado bastante. Por exemplo, é óbvio que eu não estou dando aula de orações para vocês, mas nós sabemos que existem as orações subordinadas, substantivas, elas podem ser objetivas diretas, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, e das contas. Nós sabemos que existem as orações coordenadas, né? Sintéticas, aditivas, adversativas, alternativas, explicativas, as outras aí. Nós sabemos que existem as orações adverbiais, temporais, concessivas, comparativas, final, tantas coisas aí. Sem contar as orações, ah, não é fácil, adjetivo, restritivo, explicativo, sem dúvida, essas coisas por aí. Aí acontece, quando o aluno vai estudar as orações, ele fica com a cabeça meio louca, tanta coisa para decorar, para aprender, né? Mas se você já souber, pelo menos os nomes das orações, já vai ajudar. Pelo menos os nomes. Olha só, filhão, enumeração. Eu te pergunto, existe oração coordenada, sintética, enumerativa? Ah, não sei. Pois é, mas pelo menos isso você precisa saber. Existe oração coordenada, oração subordinada, adverbial de enumeração? Não existe. Existe oração subordinada, substantiva, enumerativa? Não existe. Então, você já percebe que a expressão enumeração não deve ser a correta, porque não existe nenhuma oração dentro do período composto, independentemente de ser por coordenação ou por subordinação, que expressa isso, enumeração. A gente não percebe isso na gramática. Da mesma forma, existe algum tipo de oração coordenada, sintética, explícita, explícita, explícita que aparece, explícita. Oração coordenada, sintética, explícita. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar sobre oração subordinada, substantiva, explícita? Não existe. Nunca vi falar sobre isso. Só de você saber os nomes das orações, isso já vai te ajudar. Eu te pergunto, como que a banca vai colocar um gabarito oficial de uma palavra que não existe dentro do período das orações? Percebe? Letra C, exemplificação. Eu nunca vi na minha vida uma oração de exemplificação. Oração no subordinado, substantiva, de exemplo. Nunca vi isso. Oração coordenada, sintética, exemplificativa. Nunca vi isso na minha vida. Percebe? Letra D, explicação. Opa, explicação existe. Existe explicação nas orações coordenadas, sintéticas, explicativas. Que é um assunto que eu não vou entrar longe, mas eu só estou dizendo para você que só de você saber, pelo menos o nome, é o nome das orações, ainda que você não saiba fazer análise, o nome, dá para o primeiro saber o nome. Porque você sabe se houver este nome, já pode ser uma candidata a ser a correta. Exceção. Oração subordinada excetiva. Nunca vi excetiva. Oração substantiva é sexual. Eu nunca vi isso na minha vida. É sexual. Subordinada substantiva e exceção. Você já viu isso? Eu estou perdendo as estribeiras aqui. A única coisa que me sobrou aqui não tem conversa. A única coisa que eu sei é vapa, letra D de dado, explicação. Top, top. Agora, vem comigo. Deixa eu explicar para você a explicação ali. Porque normalmente, o que nós professores falam? Enfiam a tal das conjunções na nossa cabeça. Essa conjunção aqui é aditiva. Essa aqui está tal explicativa. Essa conjunção é causal. Aí você vai para a prova com tanta conjunção na cabeça, se cair, se cair mesmo. Por que é isso? Se cair haja vista, é isso. Aí é tanta coisa que você não suporta. você vai acabar enlouquecendo de tanto decorar conjunção. Não se aprende as orações, independentemente de quais sejam elas, por meio de decorreba de conjunções. Não é possível. Não tem como aprender isso. Top, top. Aí vem cá. Mas não há motivo de preocupação se você é jovem ainda. Dois pontos. Ó. Dois pontos. O aparecimento da DA. O que é DA? Eu não quero saber o que é DA, não. Eu só sei que DA é coisa ruim. É doença de Alzheimer. Beleza. Sobre esse detalhe, você tem que saber. Mas ainda que você não saiba, esse DA aqui é coisa ruim. Só é comum a partir de 65 anos. Quer dizer, esse tal de DA não é comum quando eu era jovem. Esse DA é uma coisa que é a partir de 65 anos. Então eu já sei que a coisa é ruim. Vai lá no texto e lê se a gente estiver com dúvida. E o esquecimento ocasional de algo que pode ser apenas que eu tenha lido até que eu não li. Não é certo. Trecho após dois pontos tem o papel de... Que dia que alguém já explicou pra mim que dois pontos normalmente é explicação. Nossos professores enfiaram na nossa cabeça o seguinte. depois de dois pontos normalmente é apóstolo. Ah, apóstolo. A positiva. Cadê a positiva? Não tem não. Não tem a positiva não. Você acha que a banca vai dar mole? Você precisa... Claro, eu bato o olho e eu já sei que é explicação. Por quê? Cabe um pois ali. Não há motivo de preocupação. Ô meu filho, você é jovem? Você é jovem? Você tem 15 aninhos de idade? Você tem 20 aninhos de idade? Deixa eu te falar uma coisa. Ó, fica preocupado. Não, você é jovem ainda. Pois, sabe? Vírgula, pois. O aparecimento dessa tal, dessa D.A., tá? Desses satanás aí só é comum a partir de 65. Ah, graças a Deus. Você percebeu a parada? Você pegou a visão? Então, mesmo que você não soubesse fazer essa relação de sentido, a única expressão aqui que se percebe dentro das orações, independentemente de você sabê-las analisar ou não, independentemente de você saber analisá-las ou não, é a letra D de dado. É, vapa! Top, top, galerinha. Gostou da aula? Agora, vapa! Já deu like. Gostou mesmo? Então, ó, deu like agora. Acione o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?